Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E eu... Fala, galera! Michaelsoft na área, trazendo pra vocês, mano, mais um vídeo aqui de Kai Mechanic Simulator 2018 no canal, mano. É verdade. Então já para tudo que você está fazendo, se inscreva no canal, mano, e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Já meteu o dedão no like? Já se inscreveu no canal? Ativou o sininho pra você não perder nenhuma notificação daqui? É claro! Então demorou, mano? Você está ligado que eu faço aqui, eu já fiz o carro do Bruno Barr, eu já fiz o carro do Renato Garcia, já fiz a BMW 8 de John Vlogs, E hoje, mano, eu estou aqui para fazer simplesmente um outro carro aqui. Olha que carro é esse. De quem vocês acham que vai ser esse carro aqui? Não sei. É um 350Z, irmão. Tem dois youtubers aí, no qual eu gosto muito dos dois, que tem esse carro aqui, né, galera? Que é o Bruno Barr e o Renato Garcia. Só que o 370Z que eu fiz, eu fiz do Bruno Barr. Então, mano, eu vou fazer esse aqui pro Renatão, beleza? Tamo junto? Ó, bonito text demais, mano. Vamos dar uma tirada de foto nele aqui. Né, Zé? Olha, tem que fazer a thumb, né, irmão? Eita, nós estou... Olha que vídeo bonito, Zé. Ah, é, o Greg também tem um, né, velho? É, mosquês, é, mosquês. É mesmo, o Greg também tem um, né? Eu esqueci que o Greg... É três youtubers, então, que tem um. Ah, rapaz, tá chavoso. Mano, vamos levar esse trem lá pra casa? Vamos dar uma capiada nesse trem? 12.435, irmão. Cervesta. Igual o Cevete. Igual o Cevete. Certeza, Vitão. Vamos levar ele pra oficina. Nós vamos mexer nele inteiro aqui, deixar ele cabulosamente, tá ligado? Temos aqui um Mazda Furai, mas eu já tenho um desse lá na oficina, tá ligado? Mas eu até hoje não mexi nele, não sei por quê. Eu não tenho um tesão nesse carro, mas tá valendo. Mano, vamos lá, então, mexer no nosso 350Z, irmão. É nóis. Partiu. Eita, aí meu editor dá um corte, que eu sei que ele vai dar. Ele tem que dar um corte aqui, tá ligado? Ou será que não? Aqui, ó, salve pra vocês aí. Mano, lembrando a vocês que eu estou aqui na StreamCraft, tá ligado? Tô aqui fazendo live todo dia. Eu achei que tem gente que me xinga. É que não sei o quê, mas que você não faz live no YouTube. Gente, o YouTube não tem como eu fazer live, tá bom? Então, mas aqui a gente fica o dia inteiro. A plataforma é feita pra live. Então, mano, dá essa moral pra nós aí e vem pra cá você também, tá bom? Voltei aqui, galerinha. E eu temos um 350Z. Sabia não? Bagunçado aqui no rolê, mano. Eu tô emocionado. É muita emoção. Não chora não, bebê. Oh, meu Deus do céu. Eu vou futricar nesse carro todo. Eu vou deixar esse carro mais doido aqui possível, beleza? Mano. Ó, o Portuga PC também tem um. Uai, gente. É quatro YouTube. Você tá doido? Você tá de sacanagem. O Portuga também tem um? Eu não sabia que o Portuga também tem um, não. Meu Deus do céu. Então, não quer dizer que tá na liquidação 350Z. Certamente que sim. É, uai. Daqui a pouco até eu vou ter um, tá ligado? Deus abençoe. É, uai. Muito obrigado a galerinha aí que falou. Manos, vamos então começar aqui a desmontagem da criança. Primeiramente, vamos tirar essas ferrugem nele. Que dá dó, né, mano? Ver um carro assim com as ferrugem dessas. Vamos aqui mexer nele aqui. Pá, ó. Ah, molecote. Ferrugem nele é o que mais tem, irmão. Você é doido. Vamos tirar esses farol sujos daqui também. Tem como tirar o canto de descarga? Não, o canto de descarga dele é fixo. Eu acho que tem como colocar uma sainha nele. Fazer uns negócios diferenciados, hein, velho. Ó. É o 350Z, galera. É nóis. Manos, a galera do YouTube aí vai estar escutando a musiquinha agora da hora. E a gente vai desmontar ele todo aqui em live pra vocês. Beleza? É nóis. Vamos lá. É nóis. 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 Prazer. É nóis. Música O nome dela é Jennifer Eu conheci ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser Música Música Ai velho Ticole Que que é isso Ticole? Eu não conheço essa música não Zé Que que é o Ticole? Tô comendo Ticole Tá comendo Ticole Ticole é muito bom Ticole é muito bom Eu não sei o que que é Ticole não Eu não sei Ó Vou voltar a gravação Mentira É galerinha Acabamos de montar toda a suspensão Não Acabamos não Aqui ó Acabamos de montar toda a suspensão agora Meus queridos Então Agora sim A gente vai arrancar esse motor aqui véi Tá ligado? Todo vacaiado Com problema nas vistas Entendeu? Vamos tá reformando Véi a gente comprou um 350Z amarelo irmão Nunca vi um 350Z amarelo Você já viu algum 350Z amarelo? É claro Deixa nos comentários aí se você já viu Eu nunca vi véi Eu nunca vi Apesar que o Bruno Bach coloca esse trem de azul né Azul bebê Que é um azulzão top pra carai Mas eu acho que nem a cor original não Eu sei lá mano Você pode colocar qualquer cor né Ó A galera tá pedindo que eu pesquise um tal de Ticole aqui véi Não sei o que que é Ticole Depois eu vou dar uma olhada Ticole Ticole Esses meninos tá me zoando e eu não sei o que Eu não consegui ainda entender a zoeira Ticole Ó Já tiramos o motorzão Vamos tirar aqui o freio servo Bombar ABS Beleza Beleza Show Colocamos aqui direitinho Tem a bateria aqui também Deixa eu botar pra carregar Porque eu não vou comprar Ah já tem uma carregando ali já ó Mas eu vou botar a outra pra carregar Eu vou ter que tirar um dia Eu vou tirar um vídeo Só pra carregar minhas baterias Que que vocês acham? Hahaha Eu toda vez eu esqueço essa miséria dessa bateria irmão Ó Utilizar o equipamento Não Vamos remover o equipamento pra lá Vamos tentar restaurar algumas peças daqui tá ligado Esse carro aqui vocês sabem do que que é né Não Nossa senhora Eu não tô animado pra mexer não Não Vou vir pra carregar Entreprenebares Já garante Não A Vem 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 Condu遇 Vem Vem R Entra Vem P- Vem Vem 2 mil anos depois 2 mil anos depois Conseguimos restaurar todas as peças Tá ligado? Ó Isso aqui é um que? É um V6 O que vocês acham? Nós vamos trocar esse motor aqui? Não sei Vou colocar um outro motor, é? Ó, a galera do canal aqui Da live, da StreamCraft Tá pedindo pra me botar um V12 Nesse 350Z O que vocês acham? Deixem nos comentários aí Não sei ainda o que a gente vai colocar Mas Tudo que for colocado aqui Vai ser colocado de bom grado, entendeu? Eu não entendi o que ele falou Vocês entenderam mais ou menos o que eu falei, né? Não! Pois é Manos Deixa eu ver aqui com a girafa Se eu consigo colocar um V12 nele E aí eu já vejo aqui também O que dá pra fazer Montar Montar Não, só tá dando pra colocar V6 Então Eu vou ter que Fazer ele virar compatível com o V12 Tá ligado? Imagina, mano Um 350Z com o motor V12 De Paganizonda Com aquele roncusão esperto Acho que vai ficar louco, hein? Nó Vai ficar doido demais Mano Vamos montar a suspensão aqui Já deixar a cabulosa aqui Daquele modelo Deixa eu ver Será que eu restaurei? Nossa, eu restaurei quase tudo Não, restaurei quase tudo nada 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 Stay a bit longer You're making me stronger Making me stronger You're much stronger You're much stronger Não, restaurei quase tudo nada Não, restaurei quase tudo nada Making me stronger You're much stronger You're much stronger Vocês acham que esse carro vai bater quantos quilom por hora? A galera da live e a galera do YouTube Vocês acham que vai bater quantos que caem, velho? É de mais de 8 mil Deixa nos comentários Deixa nos comentários Deixa nos comentários Eu acho que esse carro aqui Sei não, vai bater uns Vai bater uns tantos aí, viu? Porque eu acho que no próximo episódio Eu acho que no próximo episódio Eu vou meter um V12 É mais ou menos 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 Tá ligado? É, mete um V12 Canão sem can de descarga Diretão Vai ficar esquisito A galera tá falando que vai bater uns 350 350 Eu pensou? 350z bate 350 Ironia do destino, né? Eu entendi a referência O que fica é a coisa? A galera da mostbola É, mete um V12 Que vai ser Conceito Que vai ser Vedente Na hora Que vai ser V12 Pela F kid Aí, mano, finalmente a gente desmontou a suspensão toda e montou ela novamente, tá ligado? No próximo episódio eu irei montar o motor e vamos ver se a gente consegue deixar pronto. Lembrando a vocês que se vocês querem ver esse vídeo com antecedência, não se esquece de ir lá pra StreamCraft, beleza? E segue a gente lá, beleza? Que, mano, você vai curtir demais o rolê da gente lá, beleza? A gente joga vários outros jogos também, joga um monte de coisa. Primeiro link da descrição, show de bola. Mano, lembrando a vocês também que tem meu Instagram, beleza? Que lá eu posto notícias, se vai ter live, se não vai ter, o que tá acontecendo no canal. Lá eu posto muita coisa, beleza? Então, se você já viu o vídeo de hoje, aguarde o vídeo de amanhã e tamo junto. E é nóis, fiquem com Deus, até a próxima e falou!